Você sabe adivinhar qual é a marca da logo que tá aqui atrás de mim? É, essa é a face, né, gente? É a McDonald's, porém, uma delas tá errada. Como vocês podem ver, uma tá de ponta cabeça, tá parecendo um W, e a outra é o M, que é o certinho de McDonald's. E esse é o jogo que eu tô aqui hoje, onde a gente tem que adivinhar a logotipo certa. E ela começa aqui bem fácil, né? Por exemplo, temos aqui o YouTube, que é óbvio que é esse aqui, né, gente? E são 100 fases, só que cada vez ele vai ficando mais difícil. Isso, então, vamos lá, aqui ó, Google, gente, esse aqui tá deitado, então esse aqui, muito fácil. Nossa, da Apple, gente, aqui tá faltando a folhinha da maçã, então essa aqui. Vamos lá, gente, vocês acham que eu vou conseguir chegar em 100 fases? Eu não sei não, hein? Amazon, eu acho que é essa laranja, é. Bom, vamos lá, gente, Twitter, o Twitter hoje em dia é o X, né, mas antes era o passarinho, então bora lá. Android, aqui temos um Android tombado, então esse aqui, galera, olha, eu tô achando fácil. Ixi, essa aqui eu não conheço não, hein? MSI. Olha, eu acho que essa aqui tá com uma cara de mais certa. É, essa aqui tá certa. Roblox, nossa, o logo antigo do Roblox, galera, é essa aqui, ó. Um Minecraft, bom, aqui temos um Minecraft deitado de ponta cabeça, então é esse aqui. Vamos lá que eu quero chegar na fase 100. O Google, gente, nossa, esse aqui é muito facinho. Esse aqui parece que é esse aqui, né, por aí tá mais certinho. Mas o Roblox Studios, né, que é de quem faz jogos, essas coisas, esse aqui. Twitch, esse aqui, gente, ó, tá bem fácil o início, né? Eu não sei que marca é esse aqui. Se vocês souberem, comentem aí, mas eu acho que é essa. Acertei! Essa aqui eu também não conheço, então eu vou chutar. Chutei certo, galera, vamos lá que eu tô indo bem. Hum, Walmart é o azulzinho, isso aí. Pepsi, eu acho que é essa aqui, gente, aquela ali tá meio estranha. Boa, FCB, bom, essa aqui tá completa, então vou nessa, galera. Hum, o que que é isso? Eu não sei, mas eu vou nesse aqui. Olha, pessoal, não errei nenhuma até agora, então eu acho que eu tô com sorte, hein? O que é isso? Dominós. Eu sinto que eu conheço essa marca. Mas eu acho que é essa aqui. Não errei, galera. Eu espero que eu não volte no início, né? Por favor, por favor, por favor, não volta no início. Ufa. Ele salva, galera, ele salva. Ainda bem, mas... Imagina eu voltar tudo de novo. Ixi, vou chutar essa aqui, gente, não sei. Spotify. Spotify. Ah, esse aqui é muito fácil, gente. Ó, esse aqui tá com um tracinho mais fino. É esse aqui, galera. Doritos. Nossa. Tá, tá bem parecido os dois, mas esse aqui parece que tá com uma cor mais forte, então eu vou nesse aqui. Boa. Set Up. Eita, gente, que esse aqui eu não conheço. Tem muita marca gringa, então alguns eu vou chutar. O Lego. Eu acho que esse aqui que tem uma bordinha amarela. Acertei. E agora? Batman. Gente, os dois parecem certo. Tá, eu morri encostando no meio. Agora eu não sei qual que eu tentei passar. Eu acho que é esse. Ah, acertei. Gente, eu tô indo muito bem. Calma. Vamos lá. Subway. Ah, muda a cor aqui do amarelinho. Eu acho que é esse aqui. Mentira que eu acertei. Vamos lá que estamos na quase na fase 30. Hum, não conheço essa. Mas eu vou nessa aqui, ó, porque tem esse símbolo do R, gente. Geralmente, logo de marca tem esse simbolizinho. O Discord. Ah, gente, muito fácil, muito fácil. O Duolingo, galera. Eu adoro o Duolingo. O Duolingo me segue no TikTok. O Duolingo é esse aqui, gente. Tá completinho. O Wix, que acho que é aquela marca de chocolate. Essa aqui. TikTok. Nossa, esse aqui me deixou em dúvida, gente. Mas eu acho que é esse aqui. Ah, mentira que não é esse aqui, galera. Nossa, só tá invertida duas corzinhas ali. Nossa, dá pra esquipar até o final. Mas eu quero ir e ver se eu sei bastante. Eita, gente, aqui tá ficando complicado, hein. Snapchat. Eu acho que esse aqui é o antigo. Então eu acho que é esse. Aí, boa. Eu esqueci qual a rede social é essa. É o Tumblr. Tumblr. Nossa, errei. Gente, esse aqui é antigo. Esse aqui é muito antigo. Esse aqui nem eu lembrava. Nossa, o próximo ali já é o WhatsApp. WhatsApp é esse aqui, né? Ah, boa. É WhatsApp ou não? Ou é ligação? Parece ligação normal, galera. Eu não sei. Fiquei na dúvida. Oreo. Eu acho que eu vou nesse aqui porque tá mais bonitinho. É, esse aqui mesmo. Nossa, gente, tem cada marca aqui. SoundCloud. Hum, vou chutar essa. Errei. Nossa, mas tá ficando muito difícil porque olha só. É só inverter o lado da nuvem. Galera, deixa o seu like pra eu conseguir chegar até a fase 100. Que marca é essa? Eu vou nessa. Ai, tem uma menininha aqui que ela tá comigo. Vamos ter que ir rápido, gente. Porque senão ela vai passando nessa frente. Hum, eu acho que é essa. KFC, KFC. Eu acho que é esse. Nossa, errei, gente. Vamos deixar ela passar porque eu não quero pegar spoiler dessas respostas, não. Tá, então era essa aqui. Eita, ela morreu. Nossa, Pinterest. Nossa, esse aqui era fácil, menininha. Hum, Barbie. Ah, o Barbie é o rosa, gente. Esse era fácil. Toy Story também é fácil. O que é isso? Ah, o Xbox. Se eu não me engano, ele é com o X assim, virado pra cima. Popais. Hum, popais. Acho que... Ai, errei, gente. Esse aqui eu fiquei na dúvida. Nossa, olha a do Instagram que tem ali na frente, galera. Aquela ali vai ser difícil. Nossa, porque tá vendo? Tá só tipo a cor invertida aqui. Gente, tá igual. Não tem diferença nenhuma pra mim. Calma. Eu vou nesse. Errei. Gente, mas olha essa fase. Tem como adivinhar? Vocês conseguiriam adivinhar? Porque olha só. É idêntico. Tá, acho que a gente tá começando a complicar aqui. Hyper X, X. Eu acho que é esse aqui. Aê, vou lembrar porque tinha um stand na BGS, gente. Tá, que isso? Eu não sei. Será que é Gucci? Não sei. Mas eu vou achitar esse. De novo esse aqui, galera. Era esse lado, não era? Ah, sim. Tá repetido, mas tá. Eu errei, gente. Tá, pelo menos eu tô na fase 50. Falta apenas 50 pra gente chegar na 100. Então, vamos lá. Nike. Eu acho que esse aqui que é mais gordinho. Boa. Dell. Acho que é esse mais clarinho. Boa. Gente, eu tô ficando muito chocada que eu não tava esperando que eu fosse tão boa em adivinhar logotipo. Mas vamos lá. Cartoon Network. Hum. Gente, eu não assistia muito. Mas eu acho que é esse. Aí, acertei. Pizza Hut. Olha, a diferença desse aqui é só a cor, gente. Porque olha, é idêntico. Hum. Eu acho que é esse mais clarinho. Boa, gente. Ai, eu tô indo muito bem. Tá, o que é isso? Digmon. Não conheço. E pra mim, gente, tá igual. Não tem diferença nenhuma. Mas eu vou nesse. Errei. Mas eu morri. Nossa, eu não morri, gente. Que sorte. Nossa, o Pokémon, gente. Pokémon vermelho, não. É esse aqui, né? Ah, bom. Se eu tivesse errado, eu já ia ficar... Como assim? Será que era só um surto na minha cabeça? Red Bull. Gente, a diferença tá no quê? Nos touro? Acho que é os touro se batendo. Ah, era os touro se batendo. Disney. Disney. Gente, agora eu tô na dúvida. Será que... Gente, meu Roblox tinha caído, mas voltei. Eu pensei, eu vou ter que passar tudo de novo. Mas sorte que eu voltei aqui na fase. Então, eu vou chutar esse. Aê, boa. Estamos em que fase? 59, gente. Falta pouco. Pringles. Esse eu não sei, mas eu vou chutar esse. Gente, às vezes eu não sei vendo, mas a minha cabeça, o meu cérebro lembra que já viu essa marca em algum lugar dele. Ele lembra exatamente como era. Tipo, a Fanta. Eu acho que é o que tem a folhinha, né? Isso. A Nutella é esse aqui, né? Pelo amor de Deus. A Nutella tem que ter decorado. Que marca é isso, galera? Essa aqui eu não conheço, não. Mas eu vou chutar essa aqui que é mais bonita. Ah, Hello Kitty. Gente, eu amo a Hello Kitty. Tá, essa aqui. Ah, é o lacinho, ó. A diferença, gente. O lacinho dela fica meio que deitadinho na orelha. Boa. Adidas. Ah, esse aqui tá fácil. Esse aqui eu não conheço. Mas eu vou chutar que é esse, porque tá mais bonito. Gente, eu vou no que a minha cabeça manda, entendeu? Netflix. Olha só que difícil, gente. Esse aqui, ele tem um pinguinho no i e esse aqui não tem. Então, esse aqui é o certo. Vamos lá. Não conheço esse. Vou chutar esse. Chutei certo. Nossa, gente. Eu tô muito chitadora hoje. O que é isso? É Adidas também, né? É esse aqui que tá desse lado. Netflix de novo. Ah, essa aqui, ó. Que tem mais detalhes, pessoal. Essa aqui, ó. Tá bem sem graça. Só um N. Vamos ver. Ah, essa aqui é de marca de carro. Esqueci o nome. Mas eu acho que é essa, né? Mentira. É, dá pra ver que Natasha Panda não conhece nada de carros. Gente, é essa aqui. Ah, eu vi que tava meio estranho mesmo. Tá, esse aqui é da Steam. Eu acho que é esse. Aê. Ó, o que tá no meu PC eu consigo lembrar na hora. Mortal Kombat. Gente. Meu Deus. Eu sei que é um refrigerante. Eu acho que é esse. Errei. Qual que é a diferença? É só a bordinha, né? Olha. A cor da bordinha. Acho que é a cor da letra também. Tá, vamos lá. Esse aqui. Dunk Donuts. Ai, gente. Eu amo. Tá, mas eu não sei. Eu acho que é esse. Errei. Nossa, gente. Eu amo os donuts desse lugar. Mas eu errei a logo. Samsung. Nossa. O que que tá escrito aqui? Samsung. Gente. Tá escrito em grego ali. Ok. Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Errei. Bruno Mars. Gente. Que fase difícil. Tá vendo umas marcas que eu não conheço agora. Tá. Nem no chute não tá indo. Ó. Eu vou descer aqui porque tá mais bonito. Gente. Que marca é isso? Parece que é que é jogo lá. Que eu esqueci o nome. Mas eu vou chutar esse. Errei. Gente. Os meus chutes estão indo ruim. É porque você não é inscrito no canal ainda. Eu tenho certeza que você ainda não se inscreveu. Por isso que eu tô morrendo. Já se inscreveu agora? Eu posso tentar passar agora? Então tá. Eu vou confiar. Aí. Você se inscreveu. Eu tô sabendo. Tô sabendo. Isso aqui. Eu vou nessa. Essa aqui é mais bonita. Hum. Eu sinto que eu já vi esse negócio. E eu acho que é esse aqui. Aê. Boa. Superman. Ah. Esse aqui é facinho, gente. Watchpad. Eu acho que é o Watchpad esse aqui, né? É esse aqui. Boa. Cássio. Que louco é isso, gente? Nunca vi o Cássio. Mas eu acho que é esse não. Não era o Cássio marrom. Era o Cássio mais cor de cobre, sabe? O Cássio era uma pessoa mais chique. Aquelas. Paypal. Paypal é esse aqui, né? Não é possível. Tá. O PS. Essa aqui eu acho que é uma marca tipo de correio, sabe? Então eu vou chutar essa. Aê. McDonald's de novo. Nossa, agora tá mais complicado. Eu tô falando que os negócios ficam complicados. Mas eu acho que é esse, né? Só se mudarem eu não tô sabendo. Gente, por que foi esse book que tava preto? Oxi. Eu acho que é esse aqui. Gente, qual é a diferença? Tem diferença? Gente, eu juro pra vocês. Eu tô de óculos, mas eu não estou vendo diferença. É só o F parece um pouco diferente. Mas pra mim tá igual. Tá a mesma coisa. Mas tudo bem. Ai, pensei que não tava dando de entrada. É o E. E vai ficar como assim? Gente, tô chutando aqui. Prime Video. Acho que é essa. Tá esse. Errei. Gente, tá ficando difícil. Mas faltam apenas 10 fases pra eu completar. Galera, bora lá. Eu tinha ido em qual? Naquela, né? Aê. Também não sei com essa aqui. Mas eu acho essa mais bonita. Ah, agora sim o Facebook. Ah, esse aqui tá bem claro, né, gente? Ó, o Facebook tem o F lá no outro lado do mundo. Hum, não conheço. Vou chutar. Esse aqui também não conheço. Olha, gente. Aqui, ó. Dá pra ver que a pessoa pegou um pincel e apagou a linha. Então... Tá bem na cara que é esse. Ah, esse aqui não conheço também. O Reddit. Eu acho que é esse. Ok, Telegram. O Lenovo. Eu acho que esse vermelhinho mais escuro. Ó, gente, tô me recuperando. Tô indo melhor. Que isso? Ah, e aquele navegador. Os dois pra mim tá igual. Então eu vou chutar esse. Nintendo. Eu acho que é esse. Errei. Nossa, errei. Quase que a menininha errou. Agora ela vai saber a resposta, gente. Deixa eu dar a resposta na mão dela. Ok, meu Zer. Que isso? Eu não faço ideia, mas eu vou no de cobre. Porque, né, sei lá. Fedex. Que é outra empresa de... De como é que é nome? De entregas, tipo de correios. Esse aqui, eu acho que é esse. Nossa, errei. A minha cabeça olhou pra aquele, mas o meu cérebro mandou ir pra esse. Nós chegamos na fase 100. Mentira, gente. Mas, pessoal, temos muitas fases aqui pela frente. Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 desse vídeo pra gente continuar adivinhando as logos. Mas pra isso, esse vídeo tem que ter muito, muito like. Será que vocês conseguem deixar 5 mil likes nesse vídeo? Eu quero ver. Quando eu voltar nesse vídeo, se eu tiver 5 mil likes, eu continuo aqui. Então é isso, pessoal. Se inscreve aqui no canal. Use o meu starcode PANDA quando comprar robux ou prêmio. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta da taxa Panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma